A CIDADE NO BRASIL Agora a gente chega rápido à montanha. Eu nem acredito que estou aqui fazendo tudo isso. Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta. Ou da minha própria cama. Estar doente não era culpa sua. Ah, eu sei. Só quis dizer que isso é legal. Olha a montanha ali. A gente está tão perto. Entramos em água, Maria. Como sabe? Não sente o cheiro. Se o mar tem esse cheiro, é um lugar bem fedido. Olha só. É o Thor. O Thor. O Deus do trovão. Isso. Não achei que prestasse atenção quando a mamãe falava dos deuses. Às vezes. Ela falou sobre algum que não sentia dor? Ah, esse parece o Baldur. Baldur. Um deus Aesir, filho de Odin e Frigg. E Odin, ok? Isso aí. Por que eu pergunto?